Se perguntares quem eu sou, da onde vir, pra onde eu vou Qual é a razão de eu estar aqui, eu não sei, não sei Mas sei que quando chega o sol, coloco as mãos no ar Começo a cantar, cantar E eu vejo o mundo de amarelo, tudo que errou A chamar por mim Sorrindo, nada, tudo bem lindo Tá aterrado no fim Levo, 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 levo isso E quando acabar, eu sei que alguém se vai lembrar Hielo, que afirma Hielo, estive aqui E quando acabar, eu sei que alguém se vai lembrar Hielo, que afinal, fui feliz Sorrindo, nada, tudo bem lindo Tá aterrado no fim Hielo, que afinal, eu sei que alguém se vai lembrar Hielo, que afinal, eu sei que alguém se vai lembrar Hielo, que afinal, eu sei que alguém se vai lembrar Hielo, que afinal, eu sei que alguém se vai lembrar Hielo, que afinal, eu sei que alguém se vai lembrar Hielo, que afinal, eu sei que alguém se vai lembrar Hielo, fui feliz E quando acabar, eu sei que alguém se vai lembrar Hielo, que afinal, estive aqui Yeah, you can join me now Love can turn the stars around And I will die without your end Deep into your heart The reason I deserve You can call it now You can call it now And when it's over I know that someone will remember And I will be happy And when it's over I know that someone will remember And I will be happy And I will be happy And I will be happy Lucas Pina S King Abaixo no Insta Lucas Pina S King Sigam a minha página Se faz favor Coloquem likes Subscrevam no meu canal Para eu ter mais e mais seguros E é pronto Ajude-me a participar Dos concursos que cá tem E das oportunidades que oferecem Esquire-me a minha página I can't believe I can't believe I can feel